Oi canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no Capjoga. Opa gatito, tudo bom? Hoje eu tô trazendo o Valheim, é um jogo de mundo aberto, só que é um mundo aberto super gigante. É provavelmente o maior mundo aberto que eu já joguei na minha vida. Ele é uma mistura assim de Dark Souls com Rust, com Minecraft. Mano, é uma misturada, é um jogo muito bom de mitologia nórdica. Eu, o Faw, Alan e o VX a gente jogou juntos, começamos nossa aventura. Nesse vídeo aqui vocês vão conferir os nossos primeiros momentos com o jogo e a nossa batalha com o primeiro boss. Se você quiser conferir tudo, sem cortes, quiser conferir a gente zerando esse jogo, que eu acho que provavelmente a gente vai zerar esse jogo, é só me seguir lá na Twitch, twitch.tv.capjoga. Então é isso aí, mano, o final desse vídeo aqui. Sério, assiste esse vídeo até o final, mano. Eu sei que ele é um grandinho, mas vai. Há muito tempo, Odin, pai de todos, uniu os mundos. Ele derrotou os seus inimigos e lançou-os ao décimo mundo. Depois cortou os galhos que mantinham a prisão da árvore mundo e a deixou solta, a deriva, um lugar de exílio. Por séculos, este mundo teve um sono inquieto, adormecido, porém vivo. Com o passar da Era Glacial, reinos surgiram e desapareceram diante dos deuses. Quando Odin ouviu que seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou sua atenção à minigarda e enviou as avanquírias rumo aos campos de batalha em busca dos maiores guerreiros que pudessem encontrar. Mortos para o mundo, eles nasceram de novo. Pronto, gente, eu tava lendo a historinha aqui. E aí, família? Boa tarde. Como é que eu entro? Como é que vocês estão, mano? E aí? Opa. Ih, cheguei voando aqui, quer dizer, cheguei sendo... Alguém tá me segurando aqui, mano. É o urubu me levando. Tem bala com a garça, mano. É o Uguinho, mano. Para de mim. Gente, cadê vocês? O urubu tá me levando aí. Espera por mim! Melhorei minha habilidade de correr. Wait! Eu também. Gente, eu tô chegando de urubu. Espera, velho. Gente, eu tô meia hora voando no urubu aqui, mano. Vem, vem. Fecha com... Não dá soco, porque isso dá dano, seu gerigotando. Gente, espera. Fecha com nós aí, tio. Põe a minha tocha aí. Vem aqui. Vem aqui, eu vou te tacar fogo, caralho. Vem aqui, caralho. Vem aqui, caralho. Vou guardar aqui, mano. Cadê o cap, mano? Tô chegando de urubu voando, velho. Vocês não tão me vendo? Tô chegando no meio das árvores. Nossa, mas aí eu fiquei cheio com a árvore que tá no cu aqui, velho. Aí, eu cheguei. Olha o urubu ali. E aí, Cap, beleza, mano? E aí, Vechana e a... Olha a árvore, gente. Olha pra cima o tamanho da árvore. É a Yggdrasil. É a Pau Brasil. Caralho, o Cap tem barba, mano. Ele é um viking mesmo. Que da hora. Gostou do meu cabelo, da Princesa Leia? Gente, eu tô... Não conheço ela, mano. Eu tô preto fazer alguma coisa. Boas-vindas ao décimo mundo, combatente. Eu sou o Huguinho. E estou aqui pra orientar você em suas jornadas. Os monumentos megalíticos ao seu redor são pedras de sacrifícios. Representam os guardiões que precisam ser eliminados. Se você quiser alcançar, eu vou rala. Ou seja, são seis bosses? Um, dois, três, quatro, cinco bosses. Seis bosses, mano. Eita, o Urubu apareceu aqui de novo, mano. É, o Urubu fica aparecendo e sumindo. Ele trouxe notícias. Ele trouxe notícias. Eu trago notícias. Dá pra ver as pedras. Pedra do sacrifício. Essas pedras, ó. Para identificar o local de invocação de Aiketir. É a sua primeira presa. Trata-se de uma fera poderosa. E você vai precisar se armar adequadamente. Antes de sequer tentar derrotá-lo. Tá faltando item. Ah, a gente precisa botar a cabeça. Ô! Já tô sentindo que... Eu senti uma boa vibe isso aqui, mano. Gente, cadê o Fall? Cadê o Fall? O Fall já tá zerando o jogo. Tá zerando o jogo. Pra variar, a Fall zerou o jogo já. Ó, a gente tem que ir ler a pedra do sacrifício. Tá faltando item. Tá aqui no lado, cara. E cadê a galinha aqui? Ele sumiu? Ele vai ficar pra cima? Tem a pedra do sacrifício. Não entendi porra. Eu sou lá porque... Ah, Aiketir. A gente já tá no local certo. A gente já tá em Aiketir. Como é que pega a árvore? É só socar igual o Minecraft? Tem uns galinhos me batando. Me ajuda! Eu tô apanhando o Gremlin. Meu Deus, mano. Você tá apanhando pra esse bicho aqui, mano? Pega por trás. Cadê? 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 Já matamos, já matamos. Tem outro, tem outro. Ah, o Fall já tá com o machado, mano. O cara não consegue. Ele não quer nem saber. Como que ele já tem machado, mano? Ah, joga sozinho então. Porque ele não tá em conta aí. Joga sozinho então, mano. É só ficar pegando madeira, velho. É só ficar pegando madeira. Mano, eu não tô pegando madeira. Eu fiquei 40 minutos socando o bagulho. Não peguei nada. Ah. Eu também, viu? Eu tava socando árvore gigante, cara. Cara, eu tava achando que eu era o... Aí. Cadê madeira? Ah, aperta a tábis. Vai no inventário. Continuo sem madeira, mano. Continuo sem madeira, mano. Cara, eu tô pegando esse arbuí que montou. Que da hora, velho. O cara derrubou o bagulho, velho. Mano, então é esse o Playstation do Yuji? Mano, virou um troncão isso aqui, velho. Gente, tem um urubu gigante ali. Ó a galinha, ó a galinha, ó a galinha. Vou falar com ela. Presta atenção, senão vocês vão perder a história. Vamos lá. Atenção ao seu inventário. A maioria dos itens precisa ser fabricada. No entanto, devido à sua partida recém de Midgard, você terá que lembrar a verdadeira forma dos objetos. Basta pegar as coisas e tenha certeza de que logo sua memória voltará. Meu irmão menor, Valim, disse que você pode usar madeira e pedra pra criar um machado. Tem um sapo atrás de mim, Paulo. Então, mano, eu não consegui pegar pedra, mano. Paulo, mata esse sapo. Pala, que galinha que você tava conversando, mano? É uma galinha aí, cara. Ela sumiu agora, né? Ela sumiu, mano. Matei, Cap, matei. Aqui tem uma, ó. Tem uma pomba. Nossa, peguei muita madeira aqui, velho. Vem cá, pega a madeira, ó. Agora eu peguei madeira, cara. Ela sumiu pra mim agora. Tem um machado, como é que faz, Paulo? Porrete, mas eu preciso de... Machado é madeira e pedra. Pega o corvo ali. Como que eu pego a pedra, Paulo? Nice, nice, nice. A pedra no chão. Você vai andando, vai ter uma pedra no chão. Aí, resina. Não viu? Ah, vi aqui. Onde eu boto a câmera, mano? Eu vou deixar a câmera aqui, velho. Quebra essa porra. Quebra essa porra. Lá em cima tem coisa. Agora eu tenho um machado. Ah, esse momento... Qual versão de Minecraft é esse? Onde você colocou a câmera, Ana? É na direita, no meio. Na esquerda, no meio, tem? Não. Não sei. Eu boto... Ah, pior que tem coisa na direita, no meio. Ah, mano. Agora na esquerda, no meio mesmo. Na direita é só o mapa. Ninguém quer ver o mapa. Não tô nem aí. Ó, o que que tem aqui? Atenção, cementário. A maioria dos itens... Ah, já leu. Como é que pega a pedra? Qual pedra eu quebro, mano? Pega as pedras pequenininhas. Só apertar aí nelas. Ah, onde você viu pedra pequenininha? Tem um espalhado por aí, mano. Galera, eu tenho um porrete. Martelo, machelo. Machéron? Machéron. Martelo. Olha, tem vento. Martelo, mano. Eu não achei pedra. Ô, Vx, eu vou enfiar esse porrete no seu cu, velho. Que isso? Ah, mano, o cara fica me batendo. Vamos fazer uma casa, pelo menos. Olha o bicho de... Olha o bicho de canção ali, mano. Gente, a Beto lá é muito duro. É o boss? Onde? É o boss? Onde que tem que bater? Gente, tá tudo separado, velho. É mentira. Eu tô só enganando você. Nossa, o cara é cochudo, né, mano? Olha. Porra, nem faz sentido, velho. Cochudo? Nem faz sentido com o biotipo do corpo. Pronto. Vem aqui, Vx, Alexandre. Quero pegar. Ó, ó o passarinho aqui de novo. Gente, eu vou ficar falando com o passarinho, já que vocês não falam. Que delícia. Você encontrou um lanche. Que isso, mano. Consumam para melhorar... Cap, apareceu o bicho. Para de bater no passarinho, Faw. É no tronco que eu tô batendo. Mano, cadê eles? Eu não consigo ver eles. Ô, na moral, não dá pra jogar com o Faw, mano. Ele completamente quebra a minha imersão no jogo. Eu tô conversando com o passarinho. Fá assim, fá assim. Ele destrói o tronco. Eu tô pedindo, para. Ele destrói o tronco e meu passarinho fica flutuando, mano. Achei uma pedra diferente. Pedra de runa. Gente, achei uma pedra de runa. Troca umas pedras aí, já que você pegou um monte, mano. Quer que eu leia a pedra de runa, mano? Não tem quanto você precisa. Que se foda. Porra, lê aí, velho. Vem aí, Cap. Lê aí, velho. Há muito tempo, quando Odin, pai de todos, uniu o mundo. Eu não consigo dropar, mas eu corre. Ele corre, Cap. Você não ia matar o bicho, né, Vx? É foda, né? Puta, agora eu preciso de madeira. Drop umas madeira aí, que eu tô sem também. Mata ele, Cap, porra. Tava vendo o meu inventário. Você acabou de dropar, Fal. Aperta a tab e arrasta pra fora, meu príncipe. A gente vai dropar tudo. Segura o control, então... Eu dropei tudo pra você. Há muito tempo, quando Odin, pai de todos, uniu os mundos, ele derrotou os Vanir, os gigantes e as criaturas... Porra, deixa eu ler essa merda, cara. Os gigantes e as criaturas que eram mais antigas do que todas as outras. Os maiores deles não... Não podiam ser mortos, mas foram renegados e banidos pra cá, hein, Val. Val, vai pela eternidade. Quando andam pela terra, as criaturas menores saltam como migalhas. Ah, foda-se também, né? Tem duas. Cadê vocês? Nossa, o VX, dá uma pena que você tenha comprado o jogo, quer dizer... Não, não é martelo, não. Como é que o 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 que faz, mano? Martelo é pra consertar coisa, não tenho nem o que consertar, mano. Caraca, eu quero uma agulha na pedra, mano. Onde a gente vai fazer casa, gente? Eu quero ter uma casa com vocês. Mas já tem o Marcelo, 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 Marcelo? Marcelo. Gente, eu vou dar um soco na cara do VX. Oh, vocês aprenderam a fazer picareta? Olha o passarinho aqui de novo, vou falar com ele. Não. Como é que faz picareta, mano? Você fabricou um martelo. Com essa ferramenta, você pode erigir sagões grandiosos e fortificações elevadas. Clarice, obrigado pelo Prime. Muito obrigado, viu? Só dei agora, foi mal. A gente precisa de uma mancada, mano. Pra conseguir erguer outras construções. Oh, vocês dois aí, vocês dois aí, Wild and Fallon. Onde é que vocês estão, que eu não vivo vocês nunca mais, velho? Eu tô dando um pau no Gremlin. Achei você. Eu vim aparecendo no mapa os amiguinhos. Mancada, eu falei. Não aparece não. Você falou mancada, mano. Eu falei mancada. Aqui tem um grelho aí, velho. Gremlin. Tá, onde? Gente, eu não tô vendo vocês. Vocês podem jogar comigo também. Eu tô dando um pau com alguém aqui, mano. Ai, seu porra! Grelin. Eu nem acertei você, eu, Serroela. É um Grelin, velho. O negócio tá aqui agora, mano. O que é isso, mano? Aonde você tá vendo o passarinho? Cara, só eu tô vendo o passarinho. Cara, sabe por que só eu tô vendo o passarinho? Porque vocês provavelmente nem falaram com o passarinho do começo. E aí ele tá lá esperando vocês falarem com ele até agora e não tão fazendo tutorial. Pense nisso. Ela precisa do tutorial, velho. Claro que não, velho. Claro que não, Alan. Eu não sou noob que nem você não, cara. Aprendi a comer, mano. Nossa, que bonito. É um jogo feio até que é bonito, mano. Começa a bancada. Cara, eu nem tô vendo o espaço. Você fez a bancada? Você fez a bancada? A bancada? Não, cara. Por que você não fez a bancada? Ué, eu não fico ruxando não, velho. Eu vou ser... Você fez sim, mano. Gente! Eu não fiz a bancada. Ok. Eu tô procurando o passarinho. Você falou pra mim ver o passarinho, tô procurando, mano. Vai lá onde começou o jogo, mano. Eu já falei com ele no começo. Agora ele vai te levar em outro lugar. Daí se ele vai te levar pra outro lugar, daí ele vai te levar pra outro lugar. E onde que eu vejo? Onde que eu vejo o lugar que ele tá? Como é que eu como? Eu não sabia, mano. Botão direito. Peguei e saiu correndo. Gente, eu nem sei onde vocês estão. Ah, eu tenho que ir. Ó. O Alan tá quase morto, mano. Eu tô, porque um javali me mateu por trás. Ah, é um javali, mano. Ok. Eu peguei um rabo de pescoço. Quê? Rabo de pescoço. Isso daí não, eu peguei. Eu não sei craftar um negócio, mano. Ó, um veado. Eu não sei onde vocês estão, mano. Nossa, ele tá quase morto. Achei, oi. Finaliza ele pra gente ter comida. Cadê? Pega, pega. Pega, pega. Já tá meia bomba. E ele tem uma estrela, ele deve dar carne boa. Ah, eles estão ali. Vai, a gente tá caçando, cara. Eu tô caçando, eu tava caçando aqui, mano. Esse joguinho é legal, hein. Pega, uga, uga, usa. Pega, pega, pega. Ele jogou cinco minutos, mas já é melhor que Conan. Nossa, mas ainda não é muito difícil. É, no momento que eu falei isso, o veado saiu voando. Ah, não, ele voltou. Ô, veado, que voado. Eu tô atrás dele, mas ele é muito... Tá lagando, eu acho. É, tá lagando, mano. O Grayling é... É o faldo, né, que é o host, mano. É isso que dá, o faldo de host. Gente, eu corri muito longe. Acho que eu vou... Achei um lago. Eu tô correndo frambuesa aqui, mano. É da frambuesa que dá vida. O veado tá voando. Pô, ele corre muito o derv, velho. Não, calma, ele tá na água, na água. Pô, batei. Tem um baú. Gente, eu achei um baú com flecha. Peguei um monte de coisa. Material, carne crua e pele de cervo. Nice. Gente, tem um abrigo aqui, bora. Bora... Aonde você tá, calma? Aonde você tá, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é? Tem uma casinha aqui de civilizações passadas. Você entra e é considerado abrigo, ó. Olha que da hora, ó. Ai! Ó o bicho! Lagarto! Lagarto, quer dizer, não largato. Aonde? Aonde? Um barril. Ai! Ai, bicho, eu baixei você, eu acho. Boa. Matei um javali! Como assim é considerado? Ah, é abrigo e eu tô molhado por um minuto. Que da hora. Mano, que mapa grande. Entende como deitar aqui? Gostoso. Deixa eu ver. Não sei onde vocês estão. Como é que você rola? Ah, que legal, olha. Olha, você fica se esgueirando. Os caras não vêem você. Pô, me deram flechado, eu era o venho. Pega pra mim. Ó, tem como defender, ó. Como defende, Vx? Ah... E o scroll do mouse, o scroll do mouse. Achei um lago. Ah, da zona câmera, né? Ah, da zona câmera. Ah, da zona câmera, né? Ah, Silex. Tem Silex aqui, ó. Silex, achei Silex também. O que é Silex? Como é que faz a mesa de trabalho? Alguém descobriu? Ah, vou saber. Eu fiz um martelo. Eu também, eu fiz tudo que dá, mas... Que legal. Menu de construção, mouse direito. Ah, com martelo dá pra construir coisa? É, é com martelo. Ah, é com martelo, é verdade. Dá pra fazer bancada de cozinha, mobília, outros. Fogueira, filha de madeira. Ó, bancada. Pode construir a bancada aqui? É um lugar bom aqui, eu achei um lugar bom, mano. É que aqui tem abrigo, mano. Eu vou fazer nesse abrigo. Aonde? Mas onde é que é o abrigo? Não dá pra marcar no mapa, não? Hum, então, ó. Isso é o seguinte. Vai nas pedras. Ó, imagina que a pedra é um relógio. Aperta M. Presta atenção, presta atenção no que eu tô falando. Olha, aperta M. Tá vendo as pedras? Imagina que é um relógio. A gente tá ali. Tá ligado o meio-dia ali, mano? O meio-dia é um pouquinho pra direita. Ah, dá pra marcar. Uma hora, uma hora, uma hora. Não, não chega uma hora, mano. Eu vou marcar o visível. Meio-dia é um pouquinho de 10 ali, mano. Tá ligado? Como é que marca? Como é que marca? Tá. Ah, o VX marcou. É melhor, pronto. Mais fácil, né? Tá, construiu o bagulho. Ó, aqui onde eu tô é uma área bem... Ó, passarinho ajudando. Salve, guerreiro. Você construiu uma bancada. A bancada permite fabricar objetos complexos, além de dar acesso a muito mais preços de construção, para usar com martelo. Ó, você viu? Eu sou um enrador, mano. A bancada precisa de um telhado. Ah, não. Ah, mentira, velho. A gente devia ter construído dentro. Não! Eu não sabia que precisava de um telhado. Desmonta, mano. Desmonta. Eu também sabia, mano. Dá pra desmontar? Saber. Ó, peguei um monte de molango aqui, mano. Acerta aqui. O que eu tenho de madeira, olha, dá pra 8 anos. Molango? Molango, molango. A gente quer ficar um telhado, calma. Peguei um monte de molango, mano. Olha, dá pra consertar a casa inteira aqui. VX, tem um telhado agora. E agora, funciona? Não sei, tenta aí. Funciona? Não dá não, precisa de mais telhado. Não dá, mano. Eu fiz um telhado, cara. Tô falando que eu sou cego. Ah, eu destruí. Dá pra destruir isso aí. É scroll do mouse, você clica. Como acabando? Ah, é mouse 3. Nossa, mas isso aí não é um telhado, né, velho? Isso aí é um puxadinho aí que vocês fizeram aí no... Cara, como é que eu tiro isso daqui? Eu quero tirar esse piso de madeira. Como é que eu removo isso? Aqui, eu vou construir aqui, ó. Eu vou construir aqui, gente. Ah, bonito. Pô, constrói aí, mano. Pô, eu vou construir bem... Coloca telhado num piso. Peraí, peraí, peraí. Vai, vai, vai. Sai, sai. Tem um bagulho muito duro ali. Muito longe. Agora dá, ó. Ah! Upgrade. Martelo de pedra. Ah, nível 2. Fazer um machado de Silex, mano. Eu não tenho Silex. Onde é que você pegou Silex? Na beira do lago. Pegou o arco ali, mano. Peguei o machado de Silex aqui. E eu preciso de perna também pra... Pegou o machadão. Pegou o machadão. Olha só. Da hora aí. Homem, tomei a vida, hein, mano. Tô com 30 de vida agora. A dor é foda. Como que faz arco? Cadê vocês? Fá, olha o mapa, Fá. Olha o simbolozinho de coisa que eu coloquei ali, mano. De fogueira. Peguei semente de... Ah, eu morri! Mano, tem que sair um bando na minha frente que é o tronco na cabeça dele, cara. Pera, que que é isso, cara? Cuidado, não fica embaixo da árvore, né, mano? Tá maluco? O Vx morreu. Eu morri. Vou deixar até os itens aqui, mano. Ah, mano. O Vx tá nascendo de novo. Veio a árvore na cabeça dele e saiu voando. Aqui já as Vx. Não, não pega os itens aí não, mano. Peguei, já era. Peguei tudo. Não, não pega não, pega não. Peguei tudo, já. Peguei tudo, peguei tudo. Mano, eu perco esse despegamento. Joguinho agradável, cara. Nossa. Eu perco esse despegamento. Eu perco tudo. Cadê a casa, mano? Sério? Puta, que pariu. Ah, a gente achou essa casa. A gente roubou, mano. Gente, cuidado com os troncos de árvore aí na hora de cortar. Beleza? Ah, eu achei um monte de Silex aqui na beira desse bagulhinho. Mano, olha eu aqui, velho. Como é que é o Silex, mano? Ele parece uma pedra, só que ele é mais redondo. Tem um NEC aqui. Pô, só fazer uma fogueira. Precisa? Deixa eu conversar com o cara. Vou fazer uma fogueirinha aqui, hein? Faz, faz aí, pau. Vocês querem que eu leia pra... Pode ler, pode ler. Cadê a mesa de trabalho? Tempo da casa. Pô, metis. Vai, vai, pode ler. Peraí que agora tem que matar o lagarto aqui, velho. Pró, matei o lagarto. Você sofreu um golpe fatal. Sei lá, hein, chata. Caralho, eu falo não, velho. A ferramenta deixa eu tentar falar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Desculpa, mano, a gente tem que passar por isso. O que o machado Silex faz? Eu tô com frio. Como é que eu desfrio? Eu tô com frio, gente. Me esquenta, abraça eu. Eu não, você tá maluco? Não. Ué, eu quero um abraço. Dá pra fazer flecha de madeira. Ah, eu tô molhado ainda. Inchada, ferramenta do fazendeiro. Será que dá pra pescar? Eu vou ser o pescador oficial, tá? Ninguém mais vai poder ter vara. Já falei, hein? Comigo morreu, comigo morreu. Desconfio do tempo. Meu Deus, é muita coisa pra ler, velho. Vou ter que fazer um PHD nesse... Ó, bicho... Vai passar frio. O que reduz a geração de vigor? Procurar abrigo perto do fogo é melhor a se fazer quando eu esconfio. O Fala não ia fazer fogueira? Ele falou há 40 minutos que ia fazer fogueira. É, o fogueira tá acertuado, meu querido. Lá fora, mano. Pô, ele fez longe pra cacete. Caralho, é? Não, o cara... Não, próxima vez, Fala. Você faz um pouco mais perto da nossa casa, né? Não precisa fazer lá do outro lado. Coloca uma dentro, coloca uma dentro. Mano, eu não consigo fazer machada de silêncio. Consigo fazer inchada. Então não faz. Eu vou fazer um... É pra parar a terra. Eu vou... Caralho, calma, calma. O que houve, mano? Eu... Quando a temperatura cair à noite ou se você tiver se molhado, vai passar frio, o que reduz sua regeneração de vigor. Procurar abrigo perto do fogo é melhor. Tudo bem aí, cara? Eu peguei fogo, cara. Calma aí, eu vou construir um... Ah, já construíram. Já tá construído. Eu também tenho bife, mano. Calma aí. Eu não tenho bife. Aí você tá sob uma fogueira acesa. Ué? Ela tem que estar em cima, né, Faw? Vai cozinhar do lado, mano. Faw, por que você tá fazendo isso? Caralho. Não é pra bater, Faw. Porque ela não tá. Ela não tá sob uma fogueira. Ela construiu errado. Pronto, agora construiu certo. Vai, agora. Não se molha, gente. Tô cozinhando, tô cozinhando. Tô cozinhando. Eu também, uma carne é minha. Sai fora, caralho. Você quer cozinhar, você vai caçar, mano. Se quiser fogo, hein, velho. Não, você quer comer, você vai trabalhar, cara. Não entendi, mano. Nossa, os caras são muito... Eu já falei pra pegar essa carne aqui, mano. Os caras são muito egoístas, velho. Cara, eu fiquei três minutos correndo atrás do veado pra ter essa carne, cara. É verdade, mano. Deixa eu pegar aqui a minha comida aqui. Ah, não entendi, mano. Não entendi. Olha a temperatura que vai cair à noite. Ah, o meu... A minha carne aqui é o cu de lagarto, velho. Eu sou eu ou outro, tá? Tá, o meu é o outro. A carne... Como é que você sabe qual item, qual carne é? Você pegou o cu de lagarto. Eu não peguei, eu não peguei. Eu comi. É cheio de bicho aqui, mano. Mano, alguém tem arco? Porque só tem pra fazer a flecha, não tem pra fazer arco. Para de pegar! Calma, Vx, eu te dropo. Eu não peguei o cu de lagarto, não tá comigo, não. Eu só tô com a minha. Cadê o cu de lagarto? Alguém pegou fogo. Caralho, quem que foi o bosta que veio aqui e me empurrou, mano? Caralho, mano. Como que eu faço pra pegar o item, mano? É, como é que pega o item? Ah, o cepo de madeira, mano. Aperta aí! Gente, dá scroll no mouse e vocês dão zoom. Nossa, Vx. Caraca, eu falei isso. Caraca, Vx. O povo falou isso até uns 10 segundos. Eu não ouvi, não ouvi, não. Gente, o fogo é foda, mano. É, o fogo queima. Uma hora depois. Vocês foram pra Floresta Negra ou vocês... Ah, vocês não foram. Não, não. Vazamos, vazamos. Cara, eu tô andando sempre pelo mesmo lugar. Eu preciso de um lugar novo. Mano, vocês já foram no mapa e colocaram eles o mais longe possível? No mar? No mapa? E colocaram ele o mais longe possível? Não. Não, assim, no mapa. Ah, no mapa, mapa. Não! Não é isso, né? Isso é mentira, né? Isso é mentira, né? Não, não é mentira, não. Não é mentira, não. Não, isso é mentira, não é assim. Não, não é mentira, cara. Não, isso aqui é mentira, mano. Não é assim. Não é esse mapa todo. Caraca, a gente nunca vai explorar isso aqui. Com certeza é. Com certeza é. Não, é mentira. Lógico que vamos. Não, isso é muito mentira. De um mundo aleatório também, não é não? É procedural. É procedural, é. Aham, é online. É online da vida. Mas olha o tamanho desse mundo, cara. É muito grande. Não tem como ser isso tudo. Que maluco? Cara, só uma coisa que eu aprendo na minha vida. Hum. Nada, né? Não aprendeu nada, entendi. Duas horas depois. Eita! Puta que pariu. É o mesmo ataque que tem no... É o boss! Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei, cara. Mano, isso... Ele tá crafeitando. Ele tá aparecendo. Mano, isso com certeza é o boss, gente. Nossa! É o... Nossa, é o Ekti. Ele veio em mim. Já tô em marchante. Que isso? Nossa! Ele voa? Eu não sei, mano. Não, o vestido... Ele tá em mim. Mano, os servos estão revoltados com a gente, eu acho. Pega, 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 pega que ele tá me pegando. Eu tô atacando flecha de fogo. Corre, Alan, corre, Alan. Corre, Alan. Corre, corre, corre. Gente, tem um javali aí enchendo o saco. Eu tô molhado, mano. Ele tá me chocando. Ai! Ele é uma galinha. Eu tô dando flechada. Eu tô sem vida. Eu tô sem estamina. Mano, que tá 3 grises, errou ela. Não sei por que comer moranguinho só mesmo. Sem estamina, sem estamina. Aí, pronto. Ai, ele me deu choque. Ô, doido. Meu corpo tá ficando cansado. Para de correr, mano. Eu tô dando muito choque de flecha de fogo nele, mano. Como é que faz flecha de fogo? Ué, a tatinha lá pra gravar. É resina. Mata essa puta, você já vai ali, filho da puta. Não craftei, mano. Ah, eu vou ir. Alan, cuidado, mano. Vai, 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 galera. Vai, galera. Nossa, me deu choque. Nossa, aí eu me ferrei bastante. Fica espalhado, gente. Fica espalhado. Gente, socorro. Eu tô sem estamina, mano. Socorro. Atrai eles daqui pras flechas, velho. Tá na metade, relaxa. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Não, tá menos de meia bomba já, mano. Menos de meia bomba. Vx, vem aqui pro meio. Se tiver no meio das árvores, fica complicated. Não, mas eu tô indo pro meio das árvores pra fugir dele, velho. Pô, minha flecha tá caindo menos agora. Puta, ele me enganou, mano. Fica longe, fica longe. Usa as pedras de cover. Ai. Mano, eu vou ficar longe dele, porque esse hard shock dele é foda. Vai, Alan, atrai ele. Dá bala nele, dá bala nele. Não, eu tô girante aqui. Vai, dá bala, dá bala, dá bala. Eu tô lurando ele aqui. Eu tô lurando ele aqui. Vou pegar por trás agora. Vem, vem, vem. Tá com ela. Vem. Tá com ela. Vai, morreu, morreu, morreu. Yes! Nice. E aí? Nice. E aí? E aí? Já foi, mano. Easy game, mano. Ô, louco. Tem item, tem item, tem item. Galadura. Galada dura. E alguma coisa. Olha! Troféu Egg Tira. Essa cabeça decepada exala poder. Ofereça as pedras... Não, não, não. Por que você fez isso, Faw? Eu achei que tinha que pegar ali, velho. Apertei os botão, velho. Ai, caralho. Foda-se. Mano, o Urubu tá puto. Mano, ele spawnou outro. Não acredito, velho. Agora eu tô com frio, mano. Agora a gente tem que levar a galada lá no começo. Vamos levar já? Olha, a gente vai morrer de foda. Ele se teleportou. Ele se teleportou, mano. Ele é muito... Ah, mano, não é possível, velho. O Faw... Não vai pra nossa casa, senão fodeu, mano. Não vai pra casa, gente. Eu não tenho arma. Quebrou minhas armas tudo. Faw, ele tá vindo atrás de mim. Ele vai matar, Faw. Que ideia de bosta, mano. Volta teu cu. Mano, Faw ficando as coisas, velho. Ah, Faw, foda, mano. Caralho, mano. Não dá pra jogar esse jogo, Faw. Quem morreu, o Cap? Eu vou morrer, mano. Ele não pode vir atrás de mim, caralho. Ah, velho. Vai tomar no cu, velho. Se eu morrer, nunca mais abri esse jogo na minha vida. É, vai, vai. Corre, corre, corre. Olha, os caras vazaram, mano. Olha, os caras vazaram, foram embora. Cara, eu vazei. Minhas armas quebraram, Cap. Foda-se. Eu vou quebrar essa casa inteira agora. Nossa, você não é louco? Não deixa o louco entrar aqui. Fecha as portas. Gente, quebrou nossas fogueiras, chuva. Vocês acreditam nisso? Pô, louco, tava descoberto. Pronto, consertei tudo. Mas e aí, o monstro ainda tá aí? Ou ele sumiu? Sei lá, mano. O monstro sumiu? Não sei, mano. O monstro sumiu? Sumiu, sumiu. Tá de boa. Ah, beleza. Ah, não. Não sumiu, não. Sumiu, não. Calma. Por que apareceu da vida dele? Por que apareceu da vida dele? Calma. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Aonde ele tá, VX? Eu vou pegar vocês, seus porra. Ah, ninguém mandou, velho. Nossa. Eu tô trazendo ele pra cá. Se foda. Se foda. Baixa a porta, baixa a porta. Se foda, mano. Saia de perto da nossa casa. O Alan tá indo embora de barco, mano. Não. Volta. Volta aqui. Ele vai me pegar. Não. Ele tá dentro dele. Ele tá vindo atrás de mim de barco, cara. Ela tá indo embora. Ela tá indo embora com o bicho atrás, mano. Ela vai embora. Vai embora desse mundo, velho. Eu tô indo, cara. Nunca mais volta. Ele tá vindo atrás de mim ainda, velho. Ela tá passando, mano. É, velho. Nunca mais vamos jogar esse jogo. Gente, como é que eu saio daqui, mano? Eita. Desespawnou. Eita, agora tem uma tempestade com... Não, desespawnou porra nenhuma. Tá me perseguindo essa porra. Alan, você tá ferrado. Tem uma tempestade com ondas gigantes agora, mano. Como é que você sabe? Tá muito mesmo. Eu tô afogando. Meu barco tá tomando um dano. Volta pra cá, Alan. Eu tô contra o vento. Eu tô arremando. Ele vai me chegar. Para de rir, caralho. Eu vi isso aí. Ai. Alguém vai morrer, mano. Não tem jeito. Bom, a casa tá intacta, gente. Deixa eu pizar um fico debaixo da casa aqui pra me aquecer, mano. Ai, ai. Ai, velho. E o Alan nunca mais voltou. E o Sam, eu tô mal, né?